Boa noite, boa noite, rapaziada. Bom, hoje mais uma festa e hoje é a festa fantasia que vai ser na MK Fit, vocês vão conferir tudo como é que vai ser. Simbora! E hoje a gente fez aquela montagem da mesa menorzinha com as duas LEDs embaixo aqui. No caso são dois globos, apenas um pé de iluminação e tem bastante iluminação nela, né? Como aqui o espaço é bem grande, a gente colocou quatro caixas de som e esse Sputnik também, que é maravilhoso. E aqui tem o resto da decoração também que ficou top. E sim, hoje o som vai ser literalmente numa academia. A te que tá tranquilo por enquanto, né? E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Teu amado na palra, teu dia caso Tô com certeza, que eu tenho certeza Ovo que vai, ovo que vai, por isso Ovo que vai, 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 eu vou continuar Ovo, 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 ovo É isto, Ovo que vai, eu me ando sobre mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim, sim. Sim, sim. Eu ouvi falar que tem aniversário de Andy aqui. É verdade? Quem que é? Quem que é? Como que é o seu nome? Amy. Eu tenho uma música pra você. Só Lucas. Desculpe. Ah, cara. Alegria para nós. Foi, 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 foi. É rapaziada, tá acabando aqui já, já são 2h42, olha isso aqui, não sei se vai dar para ver direito, acho que a câmera também é embaçada, pera aí. Estou deixando agora uma playlist de músicas antigas para o povo curtir, por causa que quando é final de festa é assim mesmo né, a gente também tem que curtir as músicas antigas um pouquinho né, mas é isso aí, já até desliguei a iluminação, está todo mundo cansado já, eu também estou, só que eu não paro por aqui, eu tenho outro evento de madrugada, então, bora né. Hora de ir embora para casa rapaziada, não vou gravar desmontagem, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram não esquece, deixa o like para nós, beijão rapaziada, tamo junto, valeu, é nóis.